Business de volta, hoje falando sobre solidariedade, sobre a Fundato, a fundação da IT. Conosco o gerente geral da Fundato, que é o Edmilson Arias Pinotti. Bom, nós falamos no primeiro bloco sobre a unidade da Santa Cândida, né, que trata aí de crianças de zero ano, a criançada tem os adolescentes, os adultos e os idosos, né. Só que tem outros projetos também que eu queria ver com você, Edmilson, que é sobre o Instituto CARI, Unidade do Centro de Atendimento à Rede Especial. Queria se falasse um pouquinho sobre isso daí também. Então, dentro da unidade CARI, nós trabalhamos com dois serviços. O serviço de acolhimento a idosos, suas famílias e os cuidadores desses idosos. Então, é um serviço, como é da Rede Especial, que nós vamos até a casa do idoso e fazemos todo o trabalho de acompanhamento do idoso e do cuidador do idoso, dando potencialidade para que ele tenha uma melhor condição de vida. Então, ali se faz alimentação, se faz a higiene, se lava a roupa do idoso, se faz a capacitação da família, se faz a capacitação do cuidador para que os idosos e os deficientes tenham uma condição melhor dentro do seio familiar. Esse é o trabalho que a gente chama de SEID, que é o serviço dos idosos e dos deficientes. Serviço de acolhimento dos idosos e dos deficientes. Já o outro serviço que a gente possui é um serviço inovador no nosso estado. Ele é novo para nós. Um serviço que tem cinco, seis anos é muito novo. E para o município de Bauru, dois anos é mais novo ainda. Que é o serviço de família acolhedora. É um serviço diferenciado, é uma solicitação do próprio judiciário para que as cidades implantassem esse serviço. E nós temos cidades referências no município, no estado. E hoje nós, de Bauru, apenas com dois anos, já somos referência do estado nesse tipo de serviço. Esse serviço, ele é diferenciado de todos os outros que a gente presta, porque ele trabalha com crianças e adolescentes que são excluídos do seio familiar através do poder judiciário, através da perda do pato-poder. E antes dessa criança ser ingressada num abrigo, ele vem para o cara através do facol e essa equipe multidisciplinar procura uma família que possa ficar com essa criança ou com esse adolescente até a gente tentar, de todas as formas, a reinserção deles no seio familiar. A perda do pato-poder pode acontecer por violência, por crime, por negligência, por drogadição. E a criança, quando vem para nós, ela tem que ser inserida numa família. Primeiro, uma família que seja preparada para receber esse ente, essa criança ou esse adolescente. E essa família tem que estar em plena consciência que jamais ele poderá adotar essa criança ou esse adolescente. Nossa, difícil, porque acaba se apegando. Exatamente. É o nosso principal problema. É localizar grupos familiares, pessoas, casais, que recebam essa responsabilidade, essa criança, esse adolescente, durante um período, até no máximo um ano, um ano e meio. Nós temos aí hoje cadastrados dentro do nosso instituto oito famílias, tá? E podemos atender dentro do instituto até doze abrigamentos. Nós não gostamos de usar muita palavra abrigamento, é doze acolhimentos, né? Essas crianças, às vezes, por muitas vezes, acontecem de virem direto da maternidade, até mesmo sem registro, tá? O Poder Judiciário, o mesmo conselho tutelar. Nossa, mais fácil pegar aí, né? Exatamente, nós tiramos a criança de dentro do berçário, o próprio registro é feito com o Poder Judiciário em parceria conosco, e nós colocamos essas crianças nessas famílias, no seio dessas famílias acolhedoras, tá? E é muito gratificante para a gente saber que esse pessoal desenvolve um trabalho ímpar dentro do nosso município. Nós temos três municípios de referência desse tipo de serviço no Estado. Dos três municípios, dois têm cinco anos, nós com dois anos de atividade já somos referentes. É muito, muito gratificante, mas também machuca muito a gente ver a situação dessas crianças, a situação que elas chegam até nós, tá? Nós temos crianças soropositivas, é difícil você inserir essa criança no seu familiar. Existe esse preconceito, Judici? Muito grande, muito grande. Apesar de nós já termos famílias preparadas para receber esses adolescentes, essas crianças, né? E também temos crianças que vêm com problemas sérios de saúde, e essa família, em conjunto com a gente, assume toda a responsabilidade do tratamento inicial dessa criança. Nós tivemos, ultimamente, uma menina que ficou quase 30 dias internada em UTI, e a família acompanhando, praticamente ela recebeu a criança dentro da UTI. Nossa Senhora! Então, ela assumiu realmente esse papel, e em parceria com a gente, em parceria com o Judiciário, em parceria com a própria Secretaria do Bem-Estar Social, a gente faz todo esse cuidado. E o nosso papel fundamental e principal nesse projeto é devolver essa criança para o seio familiar. Se não os pais, avós, tios... Mas tem conseguido? Vocês têm conseguido? Temos, nosso índice é muito, muito grande. Tem algum caso que a família acabou... Se a família que adotou a criança temporariamente pôde ficar com ela? Não pode. Não, porque aí tem todo um processo aí... Não pode. Essa família, ela está... Se ela pretende ter uma adoção, ela está numa lista juntamente com N outras famílias do Estado. É, ela está na lista do Estado. Exatamente. Se essa criança vai para a adoção, ela vai para a adoção da lista de espera. Mas deixa eu falar, às vezes o Poder Judiciário é meio... Atrás da mesa ali, né? Ele é meio... É, ele fecha a porta nesse sentido. Mas quando a gente faz a capacitação dessas famílias, elas já estão capacitadas e já estão conscientes que aquilo não vai acontecer. Não condiz muito com a realidade o que a lei prevê. É, mas... Você concorda? Você que trabalha com isso? Eu concordo. É o que a gente sempre fala. É muito difícil você participar e você ser uma família acolhedora. Aqueles que estão com a gente desde o início do projeto já assumiram esse papel. Nós temos duas ou três famílias aqui que já assumiram esse papel. Por eles já passaram quatro, cinco, seis crianças. Então, eles já sabem que o papel é aquele e que o que ela está fazendo para a sociedade é esse diferencial. Pelo brilho do seu olhar, esse é o projeto que você mais gosta. Nossa, a gente trabalha... Está emocionado aqui. A gente trabalha, a gente trabalha, geralmente com crianças pequenas, com recém-nascidos, então a gente trabalha, na minha opinião, com anjos, né? E a gente ter... Você é espírita? Não. Não? Não, sou católico. Mas respeito muito os espíritas. E a gente vê que... Trabalho com anjos, crianças... E a gente vê que isso... A gente vê que isso traz um legado para essa família enorme, 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 tá? Nós temos famílias que chegam para nós e falam assim, nunca acabe com esse projeto, porque se acabar com o projeto eu morro com vocês. Nossa, que lindo. Que lindo isso, Ademir. Então é muito, muito gratificante mesmo. E olha que louco, né? Como é que são as coisas. Acho que poucos bauruenses sabem desse projeto grandioso da IT, da Fundato. Vocês que estão aí, o Marquinho e o Lucas, que são meus câmeras aqui, vocês não sabiam desse projeto, sabiam? Eu também não sabia. Então é bom a gente saber. Agora eu quero, como o nosso tempo está pequeno, eu sei que ainda tem o núcleo de apoio sócio-familiar e tem o núcleo de práticas jurídicas. Vou falar rapidamente. Fala rapidamente, então, porque eu acho que o mais emocionante você já falou, você quase chorou aqui. Depois eu quero saber se tem alguma maneira de como a população está ligada, que o nosso telespectador ajudar. Tá bom. Vamos lá. O NARF, que a gente chama o Núcleo de Atendimento Sócio-Familiar, ele funciona no Parque Jaraguá, ele funciona nos mesmos moldes do Parque Santa Cândida, da Unidade Santa Cândida. Só que ele tem um serviço um pouco mais reduzido, ele não trabalha com crianças, ele trabalha com adolescentes, famílias e o pronto atendimento social, serviço de atendimento social. Então funciona igual a Unidade Santa Cândida. O núcleo de práticas jurídicas, nós somos a única entidade no município que somos conveniados com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e que nós fazemos o atendimento daquelas famílias que são insuficientes financeiramente para ter o recurso jurídico. Então isso... Ah tá, vocês fazem tipo pequenas causas, um PROCON... Isso, nós fazemos, eles fazem a triagem, nos mandam, todas as famílias que não têm insuficiência financeira para bancar um processo, um trabalho jurídico, eles vêm até o núcleo, o núcleo em parceria com a faculdade, com professores, mesmo com funcionários, com grupo grande de estagiários, faz o atendimento, faz todo o encaminhamento jurídico, ações e faz todo esse acompanhamento. Tá, vocês atendem... todos os projetos, os quatro da Fundada, são cerca de quantas pessoas vocês atendem hoje? Mais de 1.200 pessoas. Tá, então todas essas pessoas, a triagem que vocês fazem já vem do CRAS e do CRES. Vem do CRAS, do CRES e da Defensoria Pública. Tá, e vocês trabalham com recursos o quê? Municipais, federais, estaduais? É, municipais, federais, estaduais e próprios. E esses próprios o quê? Da Fundação. Vocês ajudem... vocês têm ajuda da população ou não? Temos um pouco volume, mas sim, nós temos. Alguns empresários que são nossos parceiros, que nos ajudam através de uma parceria muito grande, um pouco de recurso, às vezes um pouco de material, tá, de alimentação, tá, e também o recurso próprio que a gente diz é o seguinte, quando o nosso instituidor lá atrás adotou a fundação de todo o patrimônio da instituição, hoje a instituição de São Toledo paga o aluguel para a fundação para poder funcionar lá dentro. Entendi. Entendeu? Então, e esse recurso a gente faz... A IT é uma das empresas que ajudam... Isso, isso, é a que mais ajuda através do aluguel. Mas não tem, assim, um bingo, uma festa, um tipo de eventos? Tem, a gente promove, 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 promovemos diversos eventos. Nós temos feijoada, nós participamos da... O Porco no Rolete, através da parceria com supermercados, com confiança, com tal... Nossa, Edmilson, então tá mal divulgado isso, porque eu nunca ouvi falar, eu já ouvi falar de eventos de várias instituições aqui, da SAPAB, da dona... Como é que chama? Da dona Olga? Da... Da Pai, daquela do Lar Vicente, São Vicente de Paula, dos Vicentinos, da Fundato, eu nunca tinha ouvido falar, vocês precisam divulgar, tá precisando de uma assessoria de imprensa lá. Não, a gente procura divulgar, sim, a gente divulga, mas nós temos um... Porque a gente quer ajudar, a gente quer ajudar. É, nós temos um perfil de divulgação realmente muito fechado, tá? Nós divulgamos para o nosso público, que são os nossos alunos da instituição, os professores, e isso... E tem sido suficientes? Não que tenha sido suficiente, mas eles são os nossos divulgadores, tá? Eles são as pessoas que colocam a Fundação à frente. Tanto é que nos 10 anos da Fundação, nós saímos aí de dois ou três projetos com 12 ou 13 funcionários, hoje nós desenvolvemos 14 serviços, né, dentro do município, possuímos uma grade de 50 funcionários trabalhando com a gente. Só na Fundato? Só na Fundação também. Olha que bacana, olha que projeto bonito, gente, lindo esse projeto. Adorei conversar com você, Edmilson. Prazer foi mesmo. Muito obrigada pela sua presença aqui, olha, eu conversei com o gerente geral da Fundato, tá? Que é essa fundação assistencial aí da Instituição Toledo de Ensino, uma instituição muito querida nossa aqui de Bauru, né, muito tradicional. E ele mostrou pra gente, então, esses quatro projetos aí. Se você quiser ajudar, não conseguiu assistir ao programa inteiro, www.regetvshop.com, entrar lá, você assiste ao programa, não perde nada, você vai ver só que bacana que é esse trabalho. Obrigada pela sua presença aqui, querido. Eu que agradeço. Então tá ótimo. E você não saia daí, porque daqui a pouquinho nós estamos entrando com o bloco imobiliário. O nosso bloco imobiliário é o seguinte, as melhores ofertas de compra e venda de apartamento, de casa, de empreendimentos, de terrenos, de chácaras, é aqui no canal 27 da NET, no nosso bloco imobiliário aqui da Rede TV Shop. Aqui você tem as melhores ofertas e compra com segurança, porque a gente seleciona os nossos clientes aqui. Então não saia daí, daqui a pouquinho, bloco imobiliário entrando no ar. Um beijo, muito obrigada pela sua audiência.